Música Hoje é um ano especial porque a gente veio pro coração do Rio de Janeiro na lata e a gente está muitíssimo feliz de encontrar a casa cheia A gente queria ter muitas pessoas participando aqui, mas a gente não imaginava que não ia ter lugar pra sentar então isso é uma felicidade pra gente Sejam muitíssimo bem-vindos Eu só vou dar alguns recadinhos antes de apresentar os nossos convidados dessa noite Primeiro, eu quero falar sobre os nossos apoiadores e sobretudo, primeiro, isso é uma realização do Laboratório Informação O Laboratório Informação é um laboratório de arte, ciência e educação do Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo e Mês O que eu tenho um orgulho imenso de fazer parte Todos os meus colegas com essa camisetinha branca que estão aqui Estamos aqui sendo com a nossa maestra, nossa guia, Denise Lannes Graças a ela e ao incentivo dela tudo isso é possível Então, embora estejamos no Instituto de Bioquímica Médica hoje, que está muitíssimo bem representado aqui Nós falamos lá sobre educação, falamos sobre arte, sobre a interação disso tudo e também sobre divulgação científica e por isso estamos aqui hoje fazendo o Final Science Eu quero falar sobre o ORAX Science Plan Brasil, que é um dos nossos apoiadores O ORAX é um braço da comunidade europeia de divulgação científica que, na verdade, é de conexão de pesquisadores ao redor do mundo, na União Europeia e o ORAX Science Plan é um concurso de divulgação científica Então, como eu imagino que temos pós-graduandos hoje aqui é um concurso aberto para todas as áreas para todos os pós-graduandos, na verdade, pós-graduandos e pesquisadores a partir do mestrado que devem participar desse concurso que inicialmente devem mandar um vídeo de três minutos um vídeo de três minutos para o site do evento, o scienceplanbrasil.com As inscrições vão começar em junho de 2016, no ano passado, eu participei, é muito, muito legal E o bacana é que os finalistas ganham um curso de comunicação científica aqui no Rio de Janeiro e o grande vencedor ganha uma viagem para visitar o centro de pesquisa do seu interesse na Europa Então, recorrendo a todos aqueles que gostam de fazer comunicação científica que participem desse concurso Além disso, esse é um evento apoiado pela Academia Brasileira de Ciências A minha colega, participante do Laboratório de Informação, a Elisa que está aqui hoje Elisa! A Elisa está representando a Academia Brasileira de Ciências Ela é chefe de assessoria de comunicação da ABC E esse ano ninguém acreditava muito bem o que era o Pite A gente começou um pouquinho atrasado Porque, como eu disse para vocês, é um festival mundial que está acontecendo simultaneamente em diversos países E a gente começou um pouquinho atrasado E foi um pouquinho difícil convencer os bares de que ia ter gente Vindo aos bares, querendo ver os cientistas conversando de noite sobre a ciência E também não foi muito fácil para os apoiadores Mas depois desse sucesso, esse evento aqui no próximo ano vai ser ainda melhor Esse é o nosso patrocinador do evento nacional E bom, ontem nós tivemos uma palestra que aconteceu, na verdade, um encontro, né? A gente não gosta de falar palestra A gente não gosta de palestrantes A gente gosta de comunicadores De a gente mesmo bater papo Nosso bate-papo ontem foi no Bar do Sacato, no Leblon Para nossa surpresa, numa segunda-feira Era chovendo no Rio de Janeiro O bar estava lotado com a gente para fora do bar Então foi um sucesso E hoje nós vamos falar sobre a Zika E para isso, temos três convidados mais do que especiais Agora eu vou fazer aqui o Faustão que fica olhando aquele papelzinho e se perdendo sempre Primeiro convidado é o professor Jefferson Lima Ele é do Instituto de Bioquímica Médica onde nós estamos Professor titular Coordenador científico da FAPERG Membro da Academia Brasileira de Ciências Uma salva de palmas para o professor Professor Mário Alberto Silva Neto Também professor Do Instituto de Bioquímica Médica Leblon Demes Ele é coordenador da rede Zika 1 da FAPERG Como nós temos falado um tema como esse A gente precisava de gente que está lá na ponta fazendo isso Salva de palmas para o professor O professor Rodrigo Brindeiro É diretor do Instituto de Biologia Também professor da UFRJ Eu posso ser também um dos pesquisadores mais difíceis de se encontrar Do WhatsApp, do WhatsApp, do telefone De mandar slides e se conversar Ele queria me mandar 27 slides em inglês A gente fechou por 26 Brincadeira Então começamos com o professor Gerson Uma salva de palmas A FAPERG Boa noite a todos Boa noite Boa noite Em primeiro lugar Já que foi mencionado aqui o Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo Demes Então eu queria lembrar o Leopoldo Na verdade há 40 Mais de 40 anos Ele pensou nessa fusão de serençoitista Mas ele achou que não bastava só ser um serençoitista E juntou ciência com arte Então eu peço mais uma vez Lembrando do Leopoldo Quase A gente teve ali numa shot list Para ganhar um prêmio Nobel Mas ele também Revolucionou a divulgação E a educação de ciência no Brasil Então eu peço uma salva de palmas para ele E criou Que é um grande criador desse programa Bem A minha função aqui vai ser muito rápida Eu vou deixar de toda a palavra Com nossos colegas aqui O professor Rodrigo Mendeiro O professor Mário E vou fazer uma pequena introdução Eu vou na redação do mediador Então já fui avisado Não é para dar palestras Então vai falar um pouco Então Eu escolhi começar Mostrando o que é um vírus Então O vírus Não é uma coisa que aparece Será que o vírus é vivo Ou é não vivo Então tem essas coisas Eu tento achar que o vírus é algo vivo Não é só pelo fato Que ele utiliza Toda a maquinária Os medeiros Os medeiros Os células Ele pode Mas pode não dizer Que não é vírus é vivo E na verdade Ele entra bastante complexo Então esse slide aqui Deu dizer que eu mandei O João me pediu para mandar Eu não mandei 27 slides Mas eu mandei 6 ou 7 slides E falei João, escolhe alguns Ele não só escolheu Quando tirou a legenda Tirou tudo Então Na verdade Esse slide Na verdade Ficou bem representativo Porque o que é o vírus É a gente imaginar Cada uma dessas partes Primeiro Ela tem o tamanho Da ordem Que varia de 10 Eu vou definir De 10 nanômetros Até 100 150 nanômetros Chegando aí perto Do micrômetro O que é que vai O instrutor ali Vai me dizer O que é o que fazer Então o que é 10 nanômetros Se a gente pensar 1 milímetro Que é uma coisa bem pequenininha 1 nanômetro É 1 milhão de vezes menor Do que 1 milímetro E aí você tem partículas Que normalmente Tem partículas bem pequenas Como o vírus resfriado O rinovírus O da pola E certo Até vírus extremamente complexos Maiores O vírus da vacina Que é que já é quase O tamanho de uma bactéria E é claro A gente tem essa complexidade Muito grande A maioria dos vírus Não tem Não causa nada Mas uma grande parte Dos vírus Causam doenças Tanto em plantas Como em animais E a gente tem E eles causam Bastante problema Aí a gente Tangenciando A questão dos vírus O vírus da Zika A gente começa Já tem uma grande separação O vírus Ele pode ser O que é um vírus Ele é um pacotinho Que tem um material genético Que precisa proteger Esse material genético E também pode ser um RNA Que tem Informação das proteínas Só que as poucas proteínas Que a gente tem Na sua capa Ou pode ser um DNA Ele pode ser Uma capa só proteica Ou ele pode ter Além da capa proteica Ele pode ter também Uma capa de membrana lipídica Com umas proteínas Que foi aqui em volta E Esse minúsculo vírus Que pode ser Pode ser comparado Com a garrafa de Coca-Cola A célula aqui dentro Do Esse salão Ele ao entrar Ele torna Aquela célula escrava E passa Para produzir Uma série de vírus E domina A divisão celular Como é que o João Reservou o próximo O vírus Aí eu já chego aqui Na figura bem completa O vírus César Ele faz parte Dessa classe De vírus Que chama Dessa classe Que possui membrana Então ele possui Então essa é a foto A foto da intimidade Do vírus Da zica Ele tem uma membrana Então isso aqui É um dado mesmo Foi tirado Daquele microscopia Eletrônica Com muita sofisticação Que no Brasil A gente pode fazer isso Mas os americanos Foram mais rápido Fizeram O grupo Da Universidade Condu Conseguiu então Fazer Resolver Ter resolução Atômica De todas as partes Do vírus Da zica E já tinha feito Antes Com o da dengue Com outros Flávio vírus Que contém aqui O ácido luteico Aqui dentro A capa proteica E a membrana Com as proteínas Essas proteínas aqui Que são muito importantes Que são exatamente As proteínas de superfície São elas que interagem Com a célula Então vai pela membrana As células Interagem E começa ali Mandando um sinal Para a entrada Da célula E ali começar Todo o processo De infecção E causar Uma doença Como pode ser A dengue Pode ser A febre amarela Então os Flávio vírus Eles são bem esquisitos Porque você tem Dentro da febre amarela Com um vírus doloroso Ele mata 50% Das pessoas Então é uma mentalidade Muito alta Tem uma vacina Felizmente Ele está controlado Mas Eu tenho certeza Que foi do Rodrigo Vai falar Esse controle É só o sol Porque a gente tem Uma vacina Que funciona Mas a gente sai Todas as pessoas Vacinam muito E a gente tem problema E geralmente O que a gente tenta Como é que a gente pode Impedir um vírus Por que a gente precisa Conhecer esse vírus Na intimidade A gente precisa entender Por que a febre amarela Calma determinados sintomas Calma uma doença Muito grave Uma febre Muito difícil Que evolui para a morte Com o que evolui A morte A dengue Que é um vírus Ela causa uma virose Relativamente branca Tem quatro tipos Mas Uma percentagem Que é pequena Mas suficiente Para gerar problemas Em saúde pública E para quem tem a doença Que causa uma doença Hemorrágica Em alguns casos Que gera muito problemas De saúde pública E os vírus da zika Por isso a gente Então o vírus que foi aí Todo mundo está prestando atenção Exatamente porque ali 70 anos O vírus foi descoberto Lá na floresta Chamada Recebe-se no de zika Porque é uma floresta de zika Em Uganda E começou a circular Depois o Rodrigo Vai falar um pouco sobre isso Passou Ele causou Fez alguns pequenos surtos Na África Depois na Ásia Ele foi dando a volta No mundo Acho que o Mário Também foi mostrar isso E chegou no Brasil No Brasil ele encontrou Primeiro uma população Muito grande De 200 milhões de habitantes O Aedes aegypti Que é o vetor Ele tem esses vírus Estão adivados Faz parte desses árvores Que tem essa característica De infectar Encerros E também ser livre E ser transmitido Para animais E para homens E aí A surpresa É que esse vírus Que se imaginava Que era bem Tranquilo Na realidade Acabou Causando Uma comoção Uma crise de saúde Principalmente no Brasil Mas agora A crise de saúde No mundo todo Já que se mostra Que a transmissão Primeiro que a transmissão Não só tem transmissão Está breve e certo Mas tem outras Vias de transmissão São menos importantes Maior cortes Uma crise sexual E o maior problema Que foi detectado E aí Eu passo um parênteses Para dizer Se o Brasil não tivesse Se a gente não tivesse investido Em ciência e tecnologia Nos últimos 15, 20 anos Ele estaria aqui Matando todo mundo E a gente ainda estaria aqui Como um barata boa Ou seja Lá em Pernambuco Eu tinha uma doutora Que achou estranho Está tendo Muito caso de zika E aumento Na incidência De microcefalia E começou a buscar Correlação E essa correlação Foi comprovada Então a gente tem Um sistema Bastante criticado Nosso sistema de saúde Mas ele existe É uma vigilância epidemiológica E foi possível Então detectar Essa correlação Depois comprovada Por cientistas brasileiros Evidentemente Também em outros países Que estão fazendo Essas perguntas E claro A próxima coisa É de por que a gente Precisa entender a estrutura Aparece que o próximo Pensa Vou ver Uma das coisas Interessantes Que cortou Esse meu slide É que quando a gente Olha Quando a gente olha Esse vírus O vírus da zika E compara Com o vírus da dengue É comparar Dois gêneros Com inveterlinos Acho que talvez Zika e dengue São mais parecidos Não tem diferença nenhuma É que quando você vai olhar Assim Na intimidade Você vê que Tem uma pequena parte Dessa proteína Que fica aqui Na superfície do vírus Que é um pouquinho diferente Então Se supõe Que é essa diferença Que faz com que o vírus Tenha essa capacidade De entrar em células Do sistema nervoso E principalmente Em células Entre o movimento Do sistema nervoso Ou seja Se o vírus chega Consegue passar A barreira É A Né A barreira entre a mãe E o filho Né É A mãe que está gestando O filho O embrião Você tem A transmissão Para o embrião A um movimento O embrião Você afeta O movimento nervoso Infelizmente Causa essa família E aí Na última parte Cinco minutos Só mais dois minutos É A última parte Da equipe E bem O que você faz Com o vírus Como você tem lá Com o vírus Até hoje A gente Apesar de eles serem Até considerados Como não-vírus Eles são o maior problema Né Poucas Poucas terapias A gente tem Inclusive Da partéria Tem esse antibiótico Claro Tem vários problemas Da antibiótico terapia Quanto a vírus A gente tem Um número Muito pequeno De Medicamentos E São difíceis Por quê? Porque o vírus Ele tem São milhões De anos Que ele se adaptou Para conseguir Vencer Ele entra na célula E a célula Interpreta Como um sinal Para deixar o vírus Exemplar Então a gente Busca a terapia Mas a maneira melhor De se fazer com o vírus Aí pode passar Para o próximo É através Da vacinação Né Então Começou lá Em 1790 1780 Com a vacinação Contra a baríola Né Por isso que se chama A vacina Que é o cuidado A vacinação Exatamente A vacina E desde então A gente tem conseguido Né A questão É um caso De uma vacinação Contra a colibrilite A gente tem Tentado buscar Maneiras de ir Para produzir vacinas O que são as vacinas? É você ter Uma parte do vírus Com ele Inativado Você entrega isso Por exemplo A vacina Salve Você entrega Para o Você injeta Para o paciente Da colibrilite E ele Vê aquela partícula E produz anticorpos E aí A memória Imunológica Se lembra E o contato Com o vírus Então É a mesma coisa Que a gente faz No caso do vírus Da febre amarela Você tem um vírus Que não consegue infectar E ele se multiplica Dentro das células Mas ele não causa Os problemas Que o vírus Da febre amarela faz E com isso Causa proteção E claro A gente agora Está atrás Obviamente A gente está atrás De uma boa vacina Basílica E aí cheguei Está faltando dois minutos Eu encerro Dizendo Que todos Têm que correr Atrás Dessa vacina E claro E No final A imagem Certamente Vai vender O teste Que é claro Se a gente conseguir Eliminar o mosquito Com a Aedes Que transmite Não só Um vírus Mas Dezenas de vírus A gente não adianta Ter uma vacina Para a Zika E daqui a dez anos A gente precisar Ou cinco anos Ou Quero que não antes Tem que desenvolver Uma vacina Para um outro Para ver vírus Ou para um outro Obrigado Obrigado Professor Rodrigo Brinheiro A palavra é sua Obrigado Então Sessenta e sete Vamos lá Obrigado Quero agradecer A todo mundo Do Pai do Science Por ter se chamada A gente tem que ter Com o Gerson Com o Eugênio E Eu confesso para vocês Que a apresentação Eu já nem sei mais O que eu vou fazer Porque eu destruí a apresentação Eu confesso Que eu cheguei A ser demais Porque eu fiquei demais Com o Eugênio Eu vou tentar entender O que eu vou falar Se eu não posso Preciso É claro Que a gente hoje Sabe que o tema Se formou Não só para o Brasil Mas globalmente Ele chama muito a atenção Mas eu diria Que ele não chama a atenção Porque a gente tem Um dia Que se for E que vai com muita gente Simplesmente Porque ele provoca Coceira A rastrocrânia E uma febre De 37,5 38 por 2 dias Se não permite Não é esse O grande interesse Fazer Tinha um Que era Eu acho Que continua sendo O pior dos interesses Que é resolver Esse problema Aqui Para as mulheres Ávidas Com o vento Desenvolvendo A microcefaria Não é uma A informação A microcefaria Mas eu já sabe Hoje Que é uma Síndrome micogênica Neurológica Convocada Certo Pelo vírus da Zika E é por isso Que eu acho Que eu deveria demais Eu vou começar A falar sobre isso Será que é isso mesmo? Eu deveria Eu estou Tentando provar Eu sim O professor O professor Mevi Eu estou tentando Provar que sim A Zika Mas eu acho Que eu vou fazer Pelo contrário Eu vou tentar dizer Que não é Eu não sei Que vai dar certo Esse problema Aqui A gente sabe Que tem uma Dessa Mas o Brasil Não tinha Obrigatoriedade Não obrigava A modificação De microcefalica Porque o grão Tinha algo de raro E já tinha Uma série De agentes Que causavam risco Um deles É a minha BBB Logo Convoca isso Mas aí também Eu não estou Grava A outra coisa É Outra coisa É droga Obviamente Na cocaína Convoca isso Um monte de coisa Mas tem problema genético Também A gente começou A louvar a glória Logo que começou A briga Toda A gente está Nessa história Há três vezes A gente começou A trabalhar Com a heroína Aliás Eu fiz uma salva De pão De chão Com a minha Doutora Viviana Mel Lá de Campena Grande Na A heroína Da ciência No Brasil Eu não sei O Brasil Não trabalha Com a heroína Não Não para a heroína Não Não para a heroína Não para a heroína Não para a heroína Do álbum Para a heroína Não para a heroína Todo mundo entendeu Todo mundo entendeu Que ela se for heroína Aí eu não A heroína É a nossa querida Adriana Mel Que começou A heroína A heroína Ela se tornou A heroína Foi radicalizada E tal Foi É Então Ela se tornou A heroína Mas ela mostrou Que havia uma relação Íntima Entre os írgios E a gente Que eu sei O amigo Que é uma figura Nossa Chega Falando A biologia Que é uma figura Excelente Para dizer Que a gente Precisava provar Que isso Não era só Uma correlação Era uma causabilidade Conciente Não era muito Relação Que a gente Com a realidade É outra Ela lembra Sempre aquela história Que eu acho Dilegidíssima Se você pega A heroína Medieval Você ia procurar Uma casa Que tinha uma mulher Grávida Você pode ter certeza Se você olhasse Na chaminhada Você ia achar Uma cirgonha E por relação Exemplo Que é uma Recausalidade É Por quê? Porque na verdade Você botava Uma gelinha Na fogueira Na laleira Para aquecer Porque a mulher Estava gravada Apesar De privados Especiales Que ela estava Achando Em mel Você tinha Sempre um Ninho De uma Aproveitadora E passava A fazer Um Ninho Para contar Com as Aos Dissão E a correlação Que de causar Atragem Não tem nada É É era de cirurgia do exoma, que é uma maneira de você acessar a informação genética, colossomal, e essa criança tinha 5 medias na crissomia de colossomal 13, e era por isso que ela tinha, e é uma das causas, tem várias aterrações, colossomias e tal, criavam também. Então é aquela exceção que comprava régua, né? Mas tem também um monte de vírus, então tem herpes, citomébulo, os mais esquecidos, rubéola, que tem as historias das vacinas, da rubéola, que é bem conhecida na sua associação com a medicefalia, e finalmente tem uma pergunta clássica, assim, por que não tem? Outro fala de vírus, por que exemplo? E aí foi se acumulando as informações, primeiro o epidemiológico, que não tinha nem o numerador nem o denominador, que não era obrigatório a notificação, pra gente saber epidemiologicamente se realmente se correlacionar ao ponto de ser inferido na causalidade, era um provável sobre isso. E aí a gente foi pra um caminho que eu acho lindo, mas talvez seja achado. Por isso que hoje eu tô aqui, já que a gente vai falar não de ciência, mas de comunicação, falar a vontade de ser comunicador, eu vou estar de chatinho, eu tenho aqui pra praticar, mas eu não vou ajudar ninguém. Mas essa minha equipa tá aqui desde o meu laboratório, ainda bem publicado aqui. E aí, o grande pessoal do nosso, da UFJ, da Ciência de Biomédicos, que é o Steven Sperger, a gente começou a trabalhar com aquele mini cérebro, né, parece o filme do Blade Runner, né, fazer órgão humano, um pedacinho no laboratório, e ele faz isso aqui. Eu era especialista em pegar células próprias bilionárias, colocar no meio especial, e começar a fazer esses mini cérebros. Na verdade, a gente tinha cultivo no laboratório João Castilhas, ele usou lá uma celulatória de segurança, a gente tinha célula neuronal, tudo que faz parte do ciclo no meio central do cérebro, né. Tinha neurônio, tinha glia, tinha a chóscra, e tudo é feitado pelo vírus da zeta em cultura, né. E aí, a gente se assustou, foi pra Lilo Sperger, que é uma coisa mais avançada aqui, e metia o que seria o início da gravidez quando começa a desenvolver, nos primeiros semanas, a estrutura neuronal do FEP, e depois, finalmente, esse menor que tem que ir pra falecer no laboratório, mas acho que é um 3D que a gente vai ver no cérebro, e ele faz isso aqui, ó, isso aqui é um localóis no cérebro bonitinho, cheio de neurônios interligados com suas redes de... milímetros e tal, e aqui, ó, ele destruído pelo vírus da zeta. Quando a gente colocava a zeta em várias diferentes concentrações, ele fazia isso aqui, ó, em pouca concentração, ele já fazia isso no meio cérebro. Você tinha visível o seu formado, assim, diminuindo 40% do meio do cérebro, que é muito parecido com a gente ver, infelizmente, da barriga, da barriga, da barriga, da barriga, afetada pelo vírus da zeta. E aquela teoria que são 3Ds, mas não é assim, não, tem mulher, lá em que a pedagógica 8 meses foi infectada, e acho assim que essa é uma cirurgia que você faria, infelizmente. E aí, ó, o núcleo deles também, isso aqui é um núcleo de minicervos, quando coloca a zeta, acontece isso, né? Pera, eu coloquei aqui a figura da dengue, mas quando você pega e coloca o vírus da dengue ali, ou na denostela, que é um passo superior ao organoide, o vírus da dengue não faz raio. Então a história, será que é dengue, será que... Mas aí a minha... Eu não vim pra responder nada hoje, até porque eu tô bêbado, eu vim pra... Mas eu vim pra... Será que é isso mesmo? Porque olha só, tá comprovado. Depois que o Luiz colocou... O Steevers veio na primeira vez, que é pessoalista, né? Mas depois que o Steevers publicou esse trabalho na Science com uma turma grande, a gente tava envolvendo pra isso, Três dias depois, o CDC e a Organização Mundial de Saúde soltaram uma nota e disseram que, então, realmente, eles iam provocar o livro de seu família. E, paralelo a isso, o amigo que tava rolando foi ali, que tinha feito o sequenciamento completo do Janoma, as outras tecnologias do Janoma, que foi na máquina lá chamada Ilumina. E, depois, a gente tava tentando fazer isso com um agro-tronco. E, ali, ele viu... Ele encontrou... Ele encontrou o quê? Ele encontrou o vírus e o líquido amniótico. Então, o líquido amniótico já tá pra dentro, né? Já passou da barriga pra centrália, já não pertence mais a... Ele já tá lá dentro. E o líquido amniótico, se a gente for fazer uma brincadeira aqui... É... Eu ouvi falar isso porque é uma impressão de que pode... Ninguém vai querer engravidar aqui, né? É... O líquido amniótico é muito o xixi da criança, né? Porque ela vai eliminando tudo e tá ficando ali no líquido amniótico. Então, você extrapola... Mas eu não tenho ideia, se isso é verdade, que se tá no líquido amniótico, tava dentro dela e foi pra fora. Eu não sei. É... E aí, o líquido amniótico, o líquido amniótico, sequenciou aquele primeiro genoma completo, do vírus isolado do Brasil, do vírus da Zika. Foi super bonito esse trabalho. Eu mostro aquele... Da Polinésia, da... Polinésia, da Micronésia, da Ásia, né? Ele foi saltitando por essas regiões e ele tinha vindo da África anteriormente. Na verdade, na década de 70, ele já foi pra Ásia e 2000, 2015, até 2015, ele foi emigrando a Ilha de África e depois a Polinésia Francesa, até chegar mais perto da América, eles foram até chegar aqui. A mutação, que parece que ocorreu, foi da África pra Ásia. E aqui já chegou com a cara da Ásia. Talvez uma diferença ou outra de mutação. Mas o que a gente viu é o seguinte. Todo mundo dizia, ah, mas não tem microcefalia na África. A gente colocou um isolado da África, que é prototipo, tal, de 766 aí na cultura, e ele acabou com o cérebro, com o mini órgão. Acabou com o cérebro. Você não vê se a criança não vê nada. Depois a gente foi voltar atrás e a gente viu que foi o seguinte, o 766 é tão agressivo, o da África é tão agressivo, que não é que ele provoca microcefalia. É que mata. Mulher nem sabe que tava grávida. Ele extermina a gravidez com a boca, quase espontânea. E é por isso que não tinha microcefalia. Não tinha porque não tinha nada. Ele acabava. Então não é porque ele é macho branco aí que ficou grávida. Ele é grávida e ficou branco. Então fica branco, ele passou a provocar microcefalia e depois depois foi lá. 5 minutos. Porque a senhora não tem que falar com o grávida, porque a senhora não tem que falar com o grávida. Aí dá... Vocês devem entender. Então o que acontece? Na microcefalia tá ficando grande e deu o que deu pra cá. Pra Ásia. Pra os revoltos na Ásia, porque a lei era menor, você poderia se achar na microcefalia. Mas a pergunta que eu quero falar é o seguinte. A gente pegou zíca e agora a gente tá bem com estirulgem, tá querendo abrir, pois vão me matar. Mas eu quero falar o seguinte. Será que o fato de que eu botei zíca nesse mini órgão e ele realmente fez coisas que eu tenho que não faz? Ele acaba perdendo ela. Acabou perdendo. Acabou perdendo. Eu não tô acertando. É. Ele acaba perdendo. Se eu botasse rubela, eu também fazia isso. Mas a gente sabe que não é rubela, porque o interstou de rubela, ele vem com a trastornela assim. Não aquela que, ao menos, que ela sempre era ativada. Mas rubela e outros vírus, a gente não acha rubela, não acha EPS, não acha CLT, mas a gente acha cifra. Tá? O problema é que a gente ainda nunca quer ver. Muita gente fez PCR, mas PCR é uma técnica de biologia molecular, e você fica procurando, não, 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 não. Você fica procurando assim, um genzinho de alguma coisa. A gente tá procurando sempre, são 300 bases, e aí, a cabeça é muito, professor, que não ajudou muito, que só fez 5 minutos. É muito parecido com vários outros vírus, na família dos clave vivido. E aí, 300 é tão conservado, que a gente fica igual, é um garrafo, as vezes em quando. Se a gente for aumentar o tamanho da análise, fica tudo como se transforma toda a sensação formulatória. A pergunta é, você vê o que é que significa mesmo, quando faz PCR e vem para o CL? Ou será que é um outro fora de Deus? Essa é a minha primeira pergunta. Uma segunda pergunta é a seguinte, tudo bem, o PCR pode dar positivo, mas o fragmento que a gente tá escorrendo é tão conservado na família? Pode não ser, a gente não quer bem. Mas é, depois eu vou dar a frase final, mas é o seguinte, alguém já sequerceu o genoma completo, de 1 até 10 mil bases que esse vírus tem, dentro de sério? Eu não me lembro, não me perco. E isso não é porque eu tô vendo, eu não me perco. Mas é porque realmente, eu acho que ele nem fez. Né? Eu tô tentando, até agora eu não conseguia. Mas aí, eu tava querendo desistir na carreira e eu falei, se eu desistir na praia. Mas, tem um grande correla, um grande amigo de risco, que também tá com fragmentos, até agora eu não conseguiu sequenciar. E com outra tecnologia de nova geração do sequenciamento também. Mas isso é só pra ficar ensinando vocês, hein? depois eu lembro do que eu falei. Aí, é, mas até agora, a gente foi no cérebro, já era completo mesmo. Eu não sei se a gente passa daqui, porque acabou. A gente vai passar assim. Passa. Mas só que a Maria, vamos em frente, a gente não sabe, porque assim começa a inventar droga. A gente foi procurar droga, no painel, dois minutos. Então, vamos lá. A gente foi procurar droga no painel, porque fossem vários, que já existem no mercado. Porque assim, não precisa fazer aquela coisa com toda ela. A ironia. Não, não é? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. O seminário passa pelo zero. Tem que caracterizar anos para chegar na poteira. Essa já está caracterizada. A onlyquina brasileira, que a gente está obrigado pelo mundo. E o nosso, ambas, é muito boa. E tem um outro muito bom que as tantas pessoas que, куiam bem, que acho que foi forte. Então, então, toda mulher tem que tomar isso na regra довselha. Elas protegem certo e já todo o mercado. E já usa. Toda mulher que tem lúpus e que está grasa, vai com uma coisa aqui do mesmo jeito e não tem problema nenhum com ela. E a gente descobriu que quando forma aqui a deusfera, ela forma aqui as transmigações. Onde a gente bota o vírus? A pipa e a dica. A pipa e a dica. Tá, tá? Tá cheio. E você vê aqui, é onde conseguimos fazer essa distribuição aterrada da cloroquina aqui embaixo. Só o que eu tô vendo isso aqui não é nada. Então aqui, na verdade, é com vírus. E aqui é com cloroquina. Você vê que quando a gente coloca 12, 14 milímetros de cloroquina, ela refaz as redes de ligação entre as marcas que não existiam mais aqui. Então, e a gente viu também que a anticamã envolvou o número de células e que tem que ir atrás das células, mas recuperava. Então a cloroquina pode ser uma ótima pronta. Então, a gente vai fazer ensaios animais, ensaios humanos. Claro que isso tudo é necessário. Ninguém tá falando se for achatando uma alegria aqui, não. Mas, é importante que a gente já tenha algo que tá um pouco à frente. A gente já resolveu os problemas de segurança negável, tá? Agora, lembrar. Tem muita gente que volta depois de rastrocrânia. Um mês de posturada, duas vezes depois de tudo. Volta, e aí volta a pesita de novo. Tem muita gente que volta a pesita e, em vez de voltar com rastrocrânia, volta com frio, ali, certamente. Problemas do sistema nervoso central. Mas, peraí. Você já tinha te conto porque é o mesmo vírus. Então, a minha proposta é o seguinte. Aquela coisa que eu falei do sistema nervoso central. Falou que mal no meu próprio trabalho. Não é vestido. A gente se vê. Obrigado. Será que é só ele? Eu não tô achando que não é o Zika, não. Eu tô perguntando pra vocês o seguinte. Pra vocês se verem depois, porque você quer comer demais. Eu acho que é o Zika, mas ele forma uma quadrilha. E essa quadrilha deve ter algum outro vírus envolvido. Talvez vá bem pequenininho essas duas. Eu acho que não é o Zika, mas deve ter algum vírus. Provavelmente, talvez, não é o vírus. Que ajude esse vírus a fazer a estrada que ele faz. Eu não sei quem abre a porta e quem vai lá fazer o serviço do Zika. Você consiga, faça o Zika e a unha da porta. E quem abre a porta, vai chegar lá pra dentro, não é ele. Não sei. Não tenho ideia. Na verdade, você, mas não posso falar. Depois a gente fica. Obrigado, gente. Obrigado, pessoal. Pra finalizar essa decisão com o Mário Alberto. Sejam bem-vindos no próximo slide, Flavinha. Boa noite, pessoal. Eu queria começar dizendo que, para a primeira vez que eu morar nos EUA, hoje, a gente fica pensando qual é a tádiva de nós latimos com o resto do planeta. O que a gente tem de diferente? Eu estou convencido de que o que a gente tem de diferente é a nossa paixão exacerbada por uma série de coisas. Eu acho que a gente é assim, dito que a gente é meio desorganizado porque a gente não quer perder tempo das nossas paixões pra começar a organizar essas coisas menores. E quando a gente fala de paixão, a gente tem que falar do meu povo TV que nos reuniu aqui hoje, né? De alguma forma, ele nos reuniu aqui. E, em especial, hoje eu estou aproveitando, então, pra saudar a professora Lina Zengal, que é diretora do nosso instituto, que me lembrou, que me lembrou hoje de manhã, que essa semana a gente está fazendo 12 anos de Instituto de Bioquímica Médica do povo brasileiro. Então, quis o destino que nós estivéssemos todos juntos aqui, celebrando a excelência da ciência e a excelência da paixão por todos os aspectos da ciência, educação e ciência, instituição e ciência, os benefícios da ciência, tá? Bom, então, continuando nessa linha da paixão, né? A gente sabe que existem extremos da paixão, né? E os extremos da paixão, a gente pode dar vários nomes, mas a gente vai chamar aqui das obsessões. Então, o Aedes aegypti foi obcecado, né? E eu vou tentar lembrar aqui, em três slides, na verdade são quatro, eu enganei os nomes, pelo que é animado. Em três slides, quais são os elementos dessa obsessão que o Aedes aegypti desenvolveu pela gente, né? Então, o que vocês estão vendo ali, o primeiro elemento, né, para que haja a paixão e eventualmente a obsessão pelo objeto amado, é o clima, né? Você tem que ter um clima favorável, né? Isso é claro, uma brincadeira, o que a gente está vendo aqui são medições das temperaturas médias do nosso planeta, desde 1884, feito pela NASA, numa era de chetal, alguém teve que colorir depois. E em azul, vocês estão vendo que aquele lugar ali, em azul, ficou dois graus acima da média, dois graus abaixo da média do planeta em relação aos anos anteriores. E em amarelo, naqueles lugares mais amarelos, eles ficavam dois graus acima. Então, em 1884, o planeta era mais frio. Quem já viu era o gelo, os cruzes, aqueles tipos de estudo sabem que o nosso planeta, ele está num aquecimento contínuo que não tinha, não tem nada a ver ainda com a nossa presença. Pode passar um livro? Então, essa é a imagem de 2014. Quer dizer, de fato, né, o bem-estar conduzido, né, pela Revolução Industrial, as nossas roupas, o Plutão, a maioria das pessoas não sabe, mas o Plutão é uma das maiores invenções da Idade Média, né? Ele resolveu uma série de problemas. As lentes dos nossos órgãos, os carros que nos trouxeram até aqui, as luzes que iluminam, tudo isso aqueceu o planeta. Então, aproveitando para convidar quem não foi lá ainda no Museu do Amanhã, está excepcional, existe lá uns painéis maravilhosos sobre aquecimento global. Então, esse é o primeiro elemento da obsessão do Aedes aegypti. Nós, Rodrigo, descreveu a trajetória recente do vírus Zika transmitido pelo Aedes, e vocês vão ver como isso percorre uma zona que era confinada no Equador, uma zona térmica, né? Hoje ela se expandiu para o planeta inteiro. Então, nós precisamos repensar, o Aedes também é um cientista social, a gente vai repensar outras coisas. Nós aquecemos o planeta e permitimos que o Aedes aegypti, os seus acompanhantes, com a obsessão que eles têm pela gente, eles disseminassem esses filhos pelo teu planeta. O segundo elemento importante da obsessão é você escolher o objeto amado e sufocá-lo. Próximo slide. Então, muita gente já ouviu esse filme, né? Jurassic Park, né? E aí tem coisas interessantes que a gente pode comentar aqui sobre esse filme. Esse filme tem duas verdades e duas mentiras. Não vai ter sorteio em nada disso, mas alguém se arriscaria dizer pelo menos quais são muitas verdades e muitas mentiras? Alguém poderia ter alguma sugestão, hein? Hein? A gente pode começar pelas mentiras. As mentiras causam um som maior, né? Então, uma das mentiras é o seguinte, quer dizer, é impossível a partir de fragmentos de DNA você reconstruir um organismo inteiro. Ainda não é possível, né? É possível com bactérias, etc. Você pode ter algumas informações ali, mas não com um organismo dessa magnitude, né? A outra mentira, né? Que hoje todas as crianças, graças à discussão de ciências, em torno de 10 anos já sabem, é que nós nunca convivemos com os dinossauros. Então, na verdade, quando houve a quarta extinção, nós temos cinco processos de extinção planetários. Nós estamos participando do quinto, que é o antropoceno, né? Até que eu eu vi isso recentemente. Nós estamos na era do antropoceno porque nós aquecemos o planeta, né? Mudamos a quantidade de carbono, do milho, etc. Então, nós nunca convivemos com o dinossauro. Então, voltando à obsessão do Aedes aegypti, Quando o grande meteoro caiu lá, perto do Golfo Leste, etc. e tal, e houve a elevação dos oceanos e a nuvem de poeira, etc. e tal, o que aconteceu foi, nitidamente, uma troca do cardápio, né? Os insetos estão aqui há 350 milhões de anos. Para cada um de nós, cada um de nós, existem 2 bilhões de insetos. 10 elevado a 18 insetos vivem, compartilham com a gente do planeta. Só que eles chegaram antes. E vários deles, 17 mil espécies, desenvolveram a obsessão de chupar o nosso sangue. Infelizmente, quando o Augusto saiu do cardápio, eles estavam muito grandes, né? A luz solar, se perdoe, eu perdoe o seu filho de 10 anos, quem vai contar isso tudo, né? A luz solar não entrou, os germírios são maiores, aí morreram e tal. O que houve foi uma troca do cardápio. Então, toda a farmacologia, toda a bioquímica, toda a parte estrutural, o que eram patas, né? A gente sempre pensa em acrópodes, né? Insetos, que existem muitos patas, né? O que eram patas se fundiram, com o processo de seleção natural, em canudos, que perfuram as nossas pés, né? E aí, com aquilo, eles conseguiram, né? Já tinham, 65 milhões de anos atrás, toda a maquinaria, para não fazer o sangue coagular dentro da boca, né? Todo mundo que já explicou o dedo sabe que, extortaneamente, o sangue coagulou. Então, há mais ou menos 2 milhões de anos atrás, né? O Carl Senna fala lá, no filme dele, há 2 a 3 minutos atrás, no processo evolutivo, nós chegamos na praia, né? Sem escamas, sem pelos, totalmente expostos ao processo de matofagia. Então, o primeiro elemento do amor e da obsessão, é o clima quente. E o segundo, é você estar completamente cercado, porque tem quem te assedia. 2 milhões de insetos, para dar conta, a maioria deles, né? Não são lá, mas, para você dar conta todos os dias, realmente é muito complicado. Isso tem que virar obsessão. Agora, quais são as duas verdades? As duas verdades são o seguinte, ó. É possível sim, a partir de pequenos fragmentos de DNA, você descobrir, 95 milhões de anos atrás, viviam insetos que chupavam sangue. Nós sabemos que eles chupavam sangue, porque alguém tirou um pedaço de âmbar, né? O âmbar seria aquela mistura de resina que sua, né? Que esuda das águas. Pegou insetos que estavam ali, saírem, né? E essa é a primeira verdade. A segunda verdade é que, sim, também é possível você saber qual foi o animal que cedeu aquele sangue que está ali, pela biologia molecular, sem conhecer o DNA. Então, essas são as duas verdades e as duas mentiras sobre a obsessão com a ética da gente. A terceira... Por favor, próximo. A terceira é o seguinte, quer dizer, se não tiver jeito, o cara for muito, a sua sede for favorável e as coisas realmente, às vezes, vão caminhar como a gente quiser, isso pode eventualmente terminar em canções de amor, né? Então, os insetos, os mosquitos, né? Todo mundo já dormiu um dia e viu. O que que acontece com aquele som, né? Aquele som é o estridular, né? Das asas, as asas batem em duas tipos de frequência, em 400 hertz em ré e em 600 hertz em dó. Então, aquele baleiro de asas, eu não sei se o teorinho vai passar, mas não tem problema, todo mundo conhece o som no estudo, né? Se não a gente for de frequência, que a gente queria 30 mil por semana lá na bioquímica, e a gente pode... Mas, enfim, aquele som, ele cumpre um papel, quer dizer, é um papel de localização, né? Normalmente falando do amor, o mástico e a fêmea, eles irão se localizar, porque na cabeça desses insetos existe um órgão chamado Orgão de Johnson, que na verdade, reorienta o voo do esquerdo na direção da esquerda, né? E aí a coisa vai acontecer, né? O filme também tá passando, né? Tá. Uma coisa vai acontecer e, nesse momento, ambos, durante uma cópula, irão bater suas asas na mesma frequência. Não tava certo, né? Em 1.200 Hz, tá? Então, esses são os três elementos que eu trouxe aqui pra motivar a nossa conversa. Eu não vim com o quadrinho de cinco minutos, porque eu acho que eu vou economizar, quer dizer, o clima, o aquecimento global, a questão, de fato, nós somos agora o prato do dia, e o terceiro, o sistema excepcional. Existe, inclusive, um certo tipo de desafé entre os dois, porque eles copulam e depois nunca mais se vêem, acho que é uma coisa realmente do objetivo da obsessão, exatamente esse. Não deve ser bom, porque vai embora, nunca mais liga no telefone, no whatsapp, e nada disso. O policidou e se liam, que o pato a fêmea já tem, com as fêmeas cheias de esperma, e você vai ver acontecer tudo isso, que a gente pode falar mais daqui a pouquinho. ameaça as coisas que eu tinha pra fazer. Obrigado. Obrigadíssimo, professores. Eu vou falar aqui de cima só pra prestigiar o pessoal aqui de cima, aquele cantinho aqui que ficou, peço desculpas, aliás, pra quem não conseguiu sentar, quem ficou nas cábalas. Eu sei que quando a galera vai nos shows de rock, quando vai em eventos, eu nem adoro isso, então a ciência, o babo hoje é meio rockstar assim, é rock and roll. Então, nesse primeiro momento, eu vou agradecer a fala de vocês, foi ótima, e vou abrir para perguntas. É tipo um debate, assim, político, então tem algumas regrinhas pra que tá cheio, pra gente democratizar. A primeira pergunta é que a pergunta tem que ser feita em 30 segundos, a pessoa às vezes se empolga e demora bastante. Então, a pergunta tem que ser feita em 30 segundos, tem que escolher pra quem faz a pergunta dos três, ou, pra qualquer um dos três, se voluntaria, e a resposta tem que ser dada em dois minutos. Aí assim a gente consegue democratizar bem o bate-papo. Primeiro levantar a mão, quem é? Já cheguei. Meu nome é Zé Otávio, e eu pergunto pra qualquer um que queira responder. Vocês falaram de... pode ter um outro vírus que faz o serviço sujo, mas não pode ter uma substância, também um sistema complexo, que tem substâncias, e que essa substância abre a barreira hematocefálica. E eu assisti um programa na Finlândia, eu assisti dois casos importados, e daí teve um debate entre cientistas, médicos, pessoas assim, e lá está um debate sobre o álcool, o uso do álcool durante a gravidez, e tem gente lá que está achando que o álcool pode ser uma substância que abra essa barreira. Quem responde? Ele falou de álcool, acho que eu consegui. Deixa eu responder. É... É... Assim... Se fosse uma substância... Primeiro, a minha barreira é provavelmente a placentária, que é a barreira hematocefálica, que não está formada ainda no tempo de primeiras semanas de gestação, quer dizer, a barreira é muito relativa quando você tem início da gestação, desde a formação de... Então, provavelmente não. A barreira que eu quero dizer, a verdadeira barreira, para o desenvolvimento, é a barreira placentária. Só que a barreira placentária, não evita a entrada de uma substância. Seja ela, por si só, uma fabricante de problemas, ou seja ela um acessório para a fabricação de problemas. Então, o que é que passa, passa, normalmente, para a barreira placentária? A barreira placentária segura vírus, segura bactérias, exatamente para a sua substância. Aliás, a prova disso, só está na segunda manhã, com duas mães, e uma da... agora, de grafina grande, que ele tiver um gêmeo espiritualista, cada um com a sua placenta, uma ação normal, outra não. Então, se fosse uma substância por si só, isso já está minerado. Agora, se fosse uma ajuda, para quebrar uma barreira placentária, ela quebraria as duas. E aí, por que que o vírus sobe em todo mundo? Então, eu acho que é pouco provável, assim, não é certo que seja uma substância sozinha, e pouco provável que ela seja uma substância que ajude. É mais fácil que você acreditar numa colaboração entre todos os vírus. Tá? Mas eu não sei se estou falando direito, mas a gente não sabe. Tem que fazer os testes. só complementar, quer dizer, algumas semanas atrás, um grupo de pesquisas, um trabalho que ele acho que não está, não passou ainda pelo PR review, né, mas, que mostrou, uma coisa que acontece com alguns vírus, é que você, às vezes, tem um... quando você produz uma resposta imunológica, você tem um monte de corpo, que neutraliza aquele vírus X. Mas, quando ele vai em contato com um X2, ele não consegue neutralizar. E algumas, poucas vezes, ele dá uma resposta até de ajudar, né, a entrar em determinada célula. Então, uma pergunta que começou a se fazer, os pesquisadores, esse ainda é um estudo muito preliminar, né, é se anticorpos quanto a outros flavivírus, por exemplo, dentro, que são neutralizam, que matam, né, ativam o vírus da DEM, se eles não ajudariam a entrar, por exemplo, vencer a barreira de matocefato, ou vencer a barreira placentária, também já foi provado, porque os trofoblastos são muito resistentes à infecção, a passagem entre o município. Então, quer dizer, nós temos ainda muitas perguntas, né, então, pode ser a própria resposta do hospedeiro que está atuando aí, né, e claro que os vírus, os crios, nunca essa resposta para se beneficiar. Obrigado. Tem pergunta aqui, eu queria fazer em cima ou embaixo, para ser demográfico. Então, uma embaixo, eu vou chegar lá. Enquanto eu chego lá, eu quero dar alguns recados. Primeiro, é, alguém gostaria aqui de ganhar uma assinatura da Scientific American Brasil? Alguma interessada? Aqui ó, aqui ó. Todos que têm interesse de ganhar uma assinatura da Scientific American Brasil, basta só responder esse questionário que está aí, e entregar no final, que vai ganhar essa assinatura por três meses. Ok? Quem não tem o questionário, levanta a mão que tem as meninas. por gentileza, colocar o endereço de e-mail do questionário, para receber a assinatura. Ok? Eu acho que tinha outra pergunta para falar, mas eu esqueci. Então, olhando aqui para a professora Lina, eu quero agradecer a professora Lina, a professora Débora, a professora Marilca. Nós temos aqui um grupo gigantesco de professores, é uma honra ter vocês aqui, presidente do nosso evento, muitíssimo obrigado. Vamos à próxima pergunta, quem é mesmo? Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, algumas respostas, mas eu queria que vocês também participassem. Quem responde? Pode. Ótima pergunta. A gente, na semana passada, reviu isso tudo lá no laboratório. A gente está praticamente 100 anos depois, mais ou menos 100 anos em que tudo isso aconteceu. E a gente espera exatamente que esse momento, para os nossos jovens, seja um momento de reflexão e de acolhimento da carreira científica, como foi há 100 anos atrás. A gente também está aqui por causa deles. Mas a gente não quer que eles sejam os ônibus cientistas, embora a gente reconheça como foi feito. E muita coisa mudou há nesses 100 anos. Desde 2008, eu ia botar alguns slides, mas acho que a sua pergunta foi espontânea e vou gastar um pouquinho de tempo aqui. Desde 2008, 51% da população humana, nós, viveu nas cidades. E a gente sabe que, infelizmente, essa enorme migração dos cílios humanos para as cidades, ela não foi de maneira organizada. As nossas edificações, elas não são edificações que evitam, por exemplo, o acúmulo de água no churro. A ocupação nas zonas mais cobras da cidade é completamente desordenada, você não tem saneamento básico. existe um número assustador em relação ao escoamento da água, acho que 50% dos vazeiros não têm acesso a uma água potável que seja escaneada, que seja escoada de uma forma adequada. A gente tem uma necessidade sobre educação. Agora, para falar isso tudo, a gente precisa de um país que é público, então, a gente também precisa dizer aqui que o Ministério da Ciência e Tecnologia está sobre ameaça, enfim, tudo isso. A gente precisa de um país que está... E como o Gerson já mencionou, se não fosse a Capes, ele teria que pagar a PAPES, botando dinheiro, 20 anos, a gente também não estava aqui conversando e respondendo a essa ameaça que é a questão das ilhas. Agora, vou falar do vetor. Todo mundo que já chamou aquelas empresas para deletizar a sua casa fica feliz na primeira semana, porque, na verdade, se cria uma onda, você mata os insetos hoje mais por afundamento do que propriamente por envenenamento. Então, quando a gente compara o Aedes aegypti com o seu ancestral mais próximo que está vivo hoje em dia, que são as moscas da fruta, ele já se separava há mais de 550 milhões de anos das moscas da fruta. Mas a gente vê que houve uma expansão enorme daqueles genes que fazem detoxificação. O que é detoxificação? Se o dono desse bar tiver pintado o bar antes das convidagens para vir para cá, a gente talvez esqueça o cheiro da tinta, mas em algumas horas o seu filho vai preparar uma série de proteínas que vão destruir esse cheiro da tinta e levar para a mulher com os muito simples. Aquele até passado do Aedes aegypti ou da sobra, bonitinha, de olho colorido, etc. ela tem cerca de um terço dos genes envolvidos em biotransformação. Então, a Aedes aegypti tem em torno de quase 200 genes que transformam as coisas que o Gerson usa e o Invento para matar qualquer célula que esteja infectada. então é um excelente do vídeo. É tão constrangedor dizer isso, dizer que 10 anos depois do genoma do Aedes aegypti nós não conseguimos desenvolver nenhuma ferramenta definitiva. Algumas ferramentas sendo testadas, mas nenhuma delas melhora o funcionamento das nossas ferramentas químicas. Então, por exemplo, lá no laboratório nós estávamos interessados no Aedes de verdade, não aquele camundão rosa que todo mundo tem e tal. Queríamos o Aedes, aquele que está transmitido mesmo. Então, a gente foi com a Operação do Aedes aegypti para o Instituto de Biologia do Exército e coletamos insetos ali, eu pegou a tabaria de Guanaguara, levamos para o laboratório e misturamos esses insetos e obtivemos uma população relativamente homogênea. É muito triste dizer o que eu vou dizer agora. Essa população é 50 vezes mais resistente ao fumacê que você mencionou. Então, na verdade, na nossa cidade nós estamos assistindo processos de seleção de seleção higiênica causada pelos insetos e que vão transformar esse vetor num vetor que veio para a família. Obrigado, professor. Obrigado. Eu não trabalho com virologia, mas com a divisão que é meio curta. Eu trabalho com tripanossoma, tripanossoma brússica, mais especificamente. eu queria saber se o vírus tem na sua superfície alguma proteína que vai se ligar a uma célula específica, se tem preferência a uma célula específica, que isso pode gerar transporte dele para o corpo, na resposta imune, etc. Olha, a pergunta é uma pergunta alto nível, né, eu quero ver responder isso de forma que todos entendam. Aqui vai. Então, vou começar e passo depois para o Rodrigo, né, então, a maioria dos filhos, né, a gente pegar o influenza, por exemplo, né, ele tem, ele interage com as células, né, células do estéril do pulmão, por exemplo, né, alguns outros vírus você já tem que interagir com uma diversidade maior de células, geralmente o processo é um processo específico, ou seja, você tem um reconhecimento na superfície, ele penetra dentro da célula, eles utilizam diferentes maneiras de fazer isso, né, algumas vezes eles entram o via dos ossos fundindo com visícolas que são acidificadas, então, você tem, por exemplo, algumas estratégias para tentar barrar essa entrada, né, você coloca, você usa exatamente essa via de entrada do vírus, né, no caso específico, por exemplo, a gente sabe onde, para a influenza, a gente tem uma maneira de barrar, para fazer vírus, até onde eu saiba, você não tem, não consegue exatamente, porque ele tem uma certa, enfim, ele vai em diferentes células, né, mas, até hoje, aí o Rodrigo vai continuar a falar, a novidade com o Zika é que ele tem, realmente, parece ter uma, não só uma preferência, mas ao entrar em uma célula nervosa, né, ele encontra lá, principalmente, condições para se multiplicar, no caso da Zika, a gente está experimentando aí, algo talvez, eu viria aí, eu passo para o o especialista aqui, há uma interrogação, porque na hora que você começa a mexer com uma célula que está no seu caminho de se especializar, ele pode estar vendo essa atividade mística, mexendo com uma série de uma célula que está programada para ir mudando ao longo do desenvolvimento, no caso do desenvolvimento neural, né, pode ser que por isso, também, ele causa um problema, alguns problemas neurológicos, como a síndrome de uma parê, né, então, como já já mencionado, não é fácil barrar uma infecção viral, então, e a vacina, às vezes, tem sorte de conseguir uma boa vacina, mas nem sempre você consegue, né, há dificuldade, por exemplo, no caso da DEM, tem vários odotipos, no caso do HIV, que é um vírus que vai no sistema imunológico, ele cuida do sistema imunológico, está muito difícil você conseguir, né, por isso que é importante, né, aí eu já pego a parte, se estudar a ciência básica, está por trás, entender passo por passo, né, isso, é só com muita ciência que a gente vai conseguir enxergar, se a gente gosta. Uma palavra, resiliência, resiliência é muito usada em psicologia, em análise, em psicologia positiva, em dúvida semática, em dúvida linguística, mas a resiliência, que também é uma característica do seu nome, é muito importante, é até a proteína de curto, de incêndio, uma resiliência, exatamente porque ela, no meio da China, ela toma as bocas, consegue aguentar grandes prisões e não volta para conquistar o original plantado de prisões. E os sistemas biológicos são assim, os sistemas biológicos são biológicos, são redundantes, e é por isso que a gente é resiliente, por isso que há um sistema biológico, eles existem as pessoas seletivas, porque, e quando a gente não faz isso, é uma coisa que vai ter, é muito assim, isso não é só exemplo não, se você pegar, pode vir, os outros vírus de RNA, por exemplo, você tem vários vírus de RNA, a capacidade de adequação, inclusive, para o público celular, como você pensa, a caftose, por exemplo, para o público de carro, ele infecta vários celulares diferentes, zíper e mais perigo, a gente encontra o zíper em pulmão, firme, vinho, coração, cerebro, não é mais conselho, mas, a gente encontra em vários tecidos, não pode ser alguns, ou seja, eles se escondem, então, quando a gente faz de sangue, do ADP clássico, o problema é que, moleculário na psicologia, a psicologia não sabe tudo bem, mas quando você vai fazendo, mas quando você vai fazer moleculose, e se a gente vai fazer o sintoma, esse homem some, mas a gente sabe que eles não são como e não está valendo a célula, então, isso é muito comum, esses sonetes. Se for que, eles melógenos, tem a capacidade A gente vai desligar ou vários receptores diferentes que são diferentes ou um receptor que é redundante para vários tipos de células. É um tipo de sistema biológico, na verdade. Então, assim, esse vírus ou o que a gente tem que fazer? A gente sempre também faz isso. Isso é um pouco mais assim, se a gente olha para outras comunidades gerais, é um vírus que a gente tem que ficar no vírus. Mas, faz parte do sistema biológico. A gente tem a capacidade de adaptação para retornar e para se ter um bloco para poder escapar dos principais subtítulos. Talvez ele consiga evitar uma célula também, porque ele consiga o outro, pelo menos ele faz. E esse é um dos problemas da gente. Por exemplo, ele provoca rastro-tano, ele provoca ferro de maioria das pessoas. Por que em algumas vezes ele também provoca mielite, sem falite, e a minha barriga, eu poderia dizer, é uma coisa diferente direta. Na verdade, a resposta de chikungunya é assim a barriga, e provoca tensão de burro. Mas, no vírus mesmo, ele mesmo, ao contrário do ritor, ele provoca encefalite, mielite, como é outro, erigite, tá? E ele provoca um parecido com chikungunya, que a gente não tem no livro, esse nome alto dele, ele provoca o problema, mas se move para o problema de artrite. Quando eu faço chikungunya, às vezes, isso não tem não. Isso é um problema mais bom. Então, você vê, ele tá procurando coisas diferentes e lugares diferentes. Eu não tô vendo nada, porque daqui a 20 anos... Por que 20 anos? Porque você vai saber depois que nem... Será que você citou a... Chaves, não é isso? Você trabalha com Chaves? Há perfeição de cirquistas. disso aí. Cursos de bruxo de bruxo de bruxo de bruxo de bruxo de bruxo. G clinico hoofou tomar fornada pela segurança emggersiontes, mas certamente já é de proteção. Agora, a gente não sabe pôr daしょうéfono está mantenendo a investigação fígiene. Obrigado, professor. Agora, embaixo, hiper. Alguém? Lá no cantinho, só que fofo. você está no meio então é a informação entre em cima e embaixo tem uma pergunta no meio ah, vou dando aviso para quem usa as redes sociais hashtag paizbr compartilhem lá foto com vocês no bar com vocês da cerveja limonada levantar depois de tanto álcool é uma situação complicada meu nome é Emili eu dei aula para o Davi aqui essa semana eu tenho três perguntas em mim a primeira pergunta é se o vetor ele é capaz de carregar mais do que o vírus tipo chikungunya, dengue e os a minha segunda pergunta é sobre os experimentos lá do grupo do Rodrigo é se vocês fizeram co-infecção ou com bem zika ou com chikungunya zika quebra amarela zika ou se fizeram infecções sucessivas e a terceira pergunta é se tem mais do que um psorotipo reconhecido de zika e pode Arnaldo três em um enquanto lê o regulamento vamos começar a responder primeiro é é ótima pergunta o pessoal viu ontem o Ricardo Lourenço da Fiocruz falando sobre parece que ele estava falando de uma coisa óbvia mas a ciência é feita de pequenas construções de construções às vezes muito simples então quando eu vou nas escolas eu digo a melhor pergunta é a pergunta mais simples de peça você vai encontrar a resposta então isso é uma excelente pergunta de fato essa semana o Ricardo Lourenço mostrou lá e é possível encontrar os filhos na área urbana se houver infectados com uma carga com uma carga natural de vírus zika então ele é de fato o vetor é apareceram com a ciência a gente vai falar também com os três minutos ao mesmo tempo aí é possível também infectá-los se aparecer aparentemente em laboratório não só a hélice mas o hélice você pode infectar com alguns desses lábios agora a questão é a seguinte qual é o critério então o que nós estamos aprendendo é o seguinte o estômago de um mosquito tem mil células tem 10 a 3 células é muito pouco mas além de cada 10 elevado a 12 bactérias e dependendo da combinação de bactérias que tem ali essas bactérias vão permitir ou não o tipo de infecção viral que vai acontecer então isso é uma coisa que a gente está fazendo no laboratório a gente consegue manipular as coleções de bactérias que teve um homem chamado engraçado chamado microbioma a gente consegue hoje manipular farmacologicamente e o que a gente vai ver se essa manipulação simulando inclusive manipulações naturais se elas vão tornar esse tipo de importador de um ou mais desses vírus resultado de jones homens brasileiros que estiveram lá e que estão aqui no Brasil agora o deles é o Jai o Jai do seus alertas do Nesca mostrou o seguinte se você coloniza o mosquito com uma grande quantidade de bactérias e especialmente bactérias muito diversas você tem uma coleção de informações muito diversas também e aparentemente o mosquito consegue decompor essa informação e consegue quebrar a superfície dessas bactérias e aprender que aquilo ali não é legal ter 10 a 12 células estranhas que a pessoa só tem 10 a 10 células mil células é muito ruim porque o mosquito ele vive pouco mas pra gente é ótimo por quê? porque o mosquito com uma quantidade enorme de bactérias ele tem um aprendizado imunológico muito grande e fica muito mais difícil infectado e resumindo quanto mais sujo de um almoxido quanto mais bactérias ele tiver menos ele vai viver e pior petróleo ele será obrigado professor Mara antes de responder a segunda pergunta a professora Maria o velho está aqui eu vou pedir pra você em vez de perguntar responder essa pergunta também que eu sei que só é disso é só porque a sua pergunta que eu já estava ali com a infecção e o que eu vi durante o trabalho é que um vírus pode inclusive aumentar a infecção do outro então existe realmente uma conversa entre o vírus e um vírus pode interferir na infecção de outro vírus então só respondendo ajudando a responder a sua pergunta a minha pergunta mesa tem a ver eu já volto pra sua pergunta só deixa acabar o professor Rodrigo teve uma ainda a gente não conseguiu ler o regulamento pra saber se pode três em um mas eu fiquei também curioso pra saber o que você faz no seu laboratório você lembra da pergunta dela ou não? eu acho que sim então responde entre esse golo e outro você responde rapidinho que a pessoa vai ter mais uma pergunta então só pra acabar a gente tem a gente está trabalhando em pessoal com as luz em Minópolis e a gente tem uma rua inteira toda a rua tem que estar tem gente que tem lutador de jiu-jitsu que está na cama e aí tem tipo um ano que tem que tem gente com muita infecção se é o mesmo tipo de formadores que tem nada diferentes eu não sei a única coisa que você tem no chico é a minha é que a travesseira é mais eficaz do que a ela tem que a gente sabe como na tela mas de infecção a gente tem muita infecção agora acontecendo em áreas como o Vesqueda o Vesu e o Vesu e o Caxias e o Vesu a gente tem que trabalhar com isso em relação a pergunta de vírus a gente não tem infecção inclusive dos modelos extremos do Céu se for os vírus entre uma superfecção não foi se ou ou os dois juntos a gente não queriam eles separados por exemplo nem não foi capaz de provocar nada em minicério nem no chão a gente não fez até porque a gente acredita daquela teoria que eu joguei no ar é que provavelmente você precisa de uma uma formar uma corda para fazer o serviço que você fazia mas isso vem em vivo né você tem que dar barreiras não tem que dar outro no sentido mais orgânico e dar estima de barreiras entronológicas e metabólicas e tecidóricas que você tem mas em virtuos a gente não vai fazer como limitizar tão fácil então em virtuos a gente faz o que é que é calma por infecção mas a gente já sabe que se faltar assim que vem junto no cérebro você tem que fazer um serviço bem melhor então vai se pensar morrendo em vivo quando fica no animal quando você é legal o processo informatório que não acontece se a gente me perguntar tá bom obrigado emenda sua pergunta desculpa o que eu são duas coisas que são importantes acho que a gente foi mencionada o primeiro é de animólogos ser essencial de invisíveis e a importância disso pra a estratégia de combate a doença e vigilância psicológica etc e a outra é sobre o uso de inseticidas como por exemplo o Malachon que a gente tem ouvido falar que são é um inseticida que tem matado pássaros então em várias cidades que tem epidemias tanto de zika quanto de venda estão usando altas doses de inseticidas que matam menos o mosquito mas tudo então queria que a Bieta falasse um pouco dessas duas coisas Bom Mari você sabe que com o bioquímico você é essa questão de inseticida ela tem aquele fator de concentração quer dizer se só está matando pássaro está chegando em uma dosagem em um ambiente que vai afetar a gente etc então posto isso é aquilo que eu coloquei ali quando a gente estava falando né realmente é outro dia na outra vez me chamaram o Faustão só pra falar se o nome dele né o Faustão e tal e aí eu falei ó não vou porque eu sei que vão exatamente perguntar né sobre e não deu outro né foi o Vini que é que eu coloquei no laboratório e foi vocês sabem o que acontece quando tem essa epidemia ou seja os inseticidas eles desaparecem né e isso é das farmácias né inclusive está escrito lá mata etc e tal mata por afogamento de fato né então essa é uma questão que você está trazendo seríssima não sei se tem aqui alguém que trabalha com oncologia mas a gente sabe que a hiperativação que estou pronto tem quase 150 que são as resíduas que vão desconstruir esses venenos e etc e tal eventualmente algumas das coisas que a gente está vendendo aqui também vão ser desconstruídas a gente espera né mas a gente sabe que para vários tecidos o fígado deles né e o intestino especialmente após forções finais do intestino quando você está encontrado com xenopióticos que xenopióticos são moléculas estranhas né que podem estar em qualquer coisa no creme ríce que você usa no creme de barco a hiperativação dessas vias pode levar sim a casos aumentados de câncer então a nossa preocupação especialmente de criança né a nossa preocupação hoje é que exatamente o excesso de inseticidas ele possa ter efeitos colaterais para vocês terem uma ideia a gente chama de dedetização porque o inseticida é o DDT né o DDT que é usado se vai apenas e eu mencionei aqui que não há há uma resistência estabelecida e não há nenhum efeito significativo o que acontece na cidade do Rio de Janeiro é que o pessoal fica os pesquisadores eles ficam ali lutando dia a dia testando misturas diferentes de inseticidas consagrados misturas de inseticidas consagradas em doses diferentes para diferentes locais da cidade do Rio de Janeiro isso torna isso torna muito caro então qualquer hoje qualquer doença humana a gente sabe que até os teróis as cardiofatias etc são doenças multidisciplinares então como eu tenho outras palavras o mosquito de realismo não vai morrer com a mesma dose que o mesmo malation que tinha até agora então isso torna o problema muito mais complexo e eu acho que é importante ser direcionado só um minutinho para falar olha só fazer diagnóstico diferencial dizer que em um minuto é um desafio só que o nosso tempo está acabando no festival nacional a gente tem hora vai começar a hora de terminar mas ninguém tem hora para celebrar é só um minuto de diagnóstico diferencial e a gente vai fazer as duas últimas perguntas tá Rodrigo eu ia fazer aqui o 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 A gente vai resolver o problema da relação cruzada, né, com o Dênis, mas para resolver é essencial, a gente não pode dar de novo no desenvolvimento forológico de permissão, porque a janela de detecção da guarda vai muito pequena vez que a gente vai fazer o livro, vai pegar a célula PPMC de sangue e não vai para o diagnóstico de serviço, você ficaria para você importar uma plástica e importar o PPMC de sangue de sangue de sangue de sangue de sangue. Comparatório de sangue de sangue de sangue. Então, é necessário, a gente invista bastante em diagnóstico forológico, diferencial, se for assim, não é possível conseguir, mas para fechar o algoritmo de testagem, porque o problema é que o nível de diagnóstico fica meio vazio, todo mundo mais lá que não dá nada. E aí, o pessoal fica me chutar com esse nome que eu vi, pode ser o que eu vou dar de novo, a gente vai ter todo tipo de coisa, não é a boa, não é a boa, não é a boa. E da gravidez também, gravidez é uma pergunta psicológica, só para fechar um minuto que eu vou falar, é que, em quanto tempo, Ana, teria que ter sido disposto ao zíco ou não, para poder começar a pensar na gravidez e não ter risco de envolver por situações. Só o que eu vou dizer, isso é você. Essa sua logística está escorrendo, não é quando vai para o janelo muito pequeno. Essa é toda uma área, a gente está fazendo aqui, assim, não é? A última pergunta. Boa noite. 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 se derivando das questões que eu já mencionei, dos chamados ADS, antiscopos, que estimulam a entrada da célula. Então, tudo isso vai continuar tendo estudo. Mas eu diria que, talvez, num primeiro momento, você ter uma vacina segura contra a Zika pode ser exatamente a melhor maneira. Eu tenho outras maneiras, né? A gente já pensou também que você fazer uma imunização através de um soro, né? Em vez de usar uma imunização ativa, você faz uma soro-dentalização. Um especialista em soros aqui, como eu já bebi, não estou falando. Também, isso pode ter, eu acho que vale a pena ser testada, não foi testada essa soro-dentalização, principalmente com uma terapia, por exemplo, para grávidos que já estão com fome infectado com o dedo, né? Então, acho que são estudos que estão chegando agora, vários trabalhos do mundo todo, inclusive o Brasil, fazendo estudos já a nível de experimentos, não só com atmosfera, mas com animais, etc. Então, a gente ainda não tem como abrir a experimentação animal com todos os conselhos de ética, então a gente tem que defender a ciência, defender a experimentação animal com boas práticas. E, mas eu acredito muito, eu acho que daqui a alguns anos, a galera tem que passar por duas partes, teremos uma boa vacina contra... Obrigado. Obrigado. Vamos lá, mais uma pergunta aqui em cima agora, hein? Eu cortei a sua pergunta e a resposta, Rodrigo, desculpa, mas a senhora responde a próxima hora, com a menina? Obrigado. 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 A gente tem alguns exemplos a seguir, mas eu me preocupo muito com o que eu estava falando aqui, que é a reativação penal, e essa é a minha história que eu entretei para complicar a cabeça de vocês, que é, tem mais gente envolvida nessa história, o que é essencial a gente já sabe disso, ninguém vai fazer o contrário, o que é que tem mais gente que está escondida atrás da armada envolvida nessa história. E o meu medo é que esse segundo que está sendo para a gente também, quando você quer uma vacina, você acaba ativando aquilo em vez de protegê-lo, se ativa. Esse é o grande medo. Tem pessoal do Max Pony que trabalhou com a gente lá no Rio de Janeiro, que é o Rio de Janeiro, Castilho, que eu chamo a Louraduã, e a gente está preocupado por isso. Então, estar antes do modelo animal, antes da célula, se não vai ativar mais do que defender a gente agora. Então, espero que eu tenha confundido com a gente. O que é golpe do Rio de Janeiro, o que é golpe? O Mário vai falar um minutinho? É bem rápido. É, respondendo também, é, só a gente perguntou aqui que, o que não tem epidemia em Uganda? O Kena, 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 os parentes do Osama, do Barco-Bano, são lá do Kena. O Kena e o Kena ficam no meio do Vario Lift, na África, onde tem aquele lago de Trói, etc. E o Aedes é Egipte, né? Porque, um dos primeiros avançamentos urbanos foi no Egito, né? E o que não tem arco-bibas lá? O problema de não ter essa escala de mais tarde. Isso, uma das explicações, é de fato o manejo da floresta. As florestas são mantidas relativamente íntegras, e os ciclos de infecção viral são mantidos em animais silvestres. Evidentemente, os que estão infectados lá também, nós temos que, na verdade, um malário mais do que um arco-bibrosa. Mas existe uma outra razão. O Vario Lift, ele forma o Y, assim, o chifre da África, na parte oriental da África. Isso sobe, vai até lá, a Arábia Saudita, Israel, etc. As populações dos quilos que estão ali, de Aedes e Egipte, que estão ali, se você faz um transportoma, quer dizer, você extrai toda a informação sobre o próprio DNA. Das populações urbanas e das populações silvestres, você descobre que existe um único gênero de diferença, e ele é justamente um gênero compatível. As populações urbanas preferem o cheiro humano, por isso que se localizaram, e as populações silvestres preferem o cheiro dos animais. Então, tem açúcar rona, tem glutano de rona, tem uma série de cheiros que nós exalamos, cheiro de corpo, e que foram selecionados pelas populações que se urbanizavam. Mas, na África, você tem, de uma forma muito mais desmagadora, as populações de Aedes e Egipte, que preferem, ainda bem, o cheiro dos animais, do que o cheiro de nós humanos. Então, é por isso, uma das razões, que por lá não tem arco-bibrosa, não tem. Gente, chegamos ao final desse Pint of Science. Não, senhor, não. Tem uma pergunta aqui. Dito, o que vem, não, Luísa, não vai pensar. A gente tem, assim, uma série, eu tenho mais de dez pessoas inscritas para perguntas. E eu, uma das promessas dos convidados é que eles iam ficar ali na mesa conversando com as pessoas. Essa é a ideia. Então, as perguntas agora vão sendo pet-a-pet mesmo, vai ser uma conversa mais próxima. E a ideia é que a gente continue conversando aqui, que a gente não é para levantar e ir embora, não. É para que a gente continue conversando com os pesquisadores, continue conversando entre a gente, traga novas ideias. Essa é a ideia do Pint, que a gente possa conversar sobre ciência no boteco e em todos os lugares de forma mais informal possível. Eu quero agradecer imensamente, Mário, Gerson, Rodrigo, vocês foram muito, muito gentis, suportaram. Aplausos Boa noite. Eu podia deixar, eu já agradeci ontem, no evento de ontem, mas não posso deixar de agradecer hoje a todo esse povo, dessa camiseta aqui, que está organizando o EPD. Eu tenho a honra e o privilégio de conviver com esses pós-graduandos que estão criando a história dele para muito além das teses que eles desenvolvem. São profissionais, além dos pós-graduandos, professores de educação básica, dançarinos, coreógrafos, jornalistas, que estão fazendo a pós-graduação no Instituto de Bioquímica Médica, pensando em ciência, educação e arte de forma apaixonada. E essa paixão que nos leva, e eu não posso deixar de agradecê-los, e de agradecê-los por conviver com eles, por ter a honra de orientá-los, de tê-los comigo. E nesse longo tempo de vida que eu tenho, eu tenho aprendido que quanto mais competente, mais generoso academicamente é o pesquisador. E esses são três pesquisadores, exemplos de generosidade acadêmica, de disponibilidade, de competência.